Como que vai fazer qualquer mudança na cidade? Eu acho que essa é uma pergunta importante, né? Anunciar mudanças é uma coisa, mas como que elas vão se dar? Eu tenho uma obsessão pelo tema da gestão, eu acho que a prefeitura tem que ser moderna, eficiente e compacta, quer dizer, ela tem que ser um espaço técnico, ela não tem que ser um espaço de um monte de casa de confiança e competente para fazer campanha para o vereador A, B, C ou D, em quatro anos. Então ela tem que ter gente técnica, competente e com capacidade de resolver problemas. Isso responde a uma outra pergunta que é tradicional. Como o PCTB vai governar se é um partido pequeno? Vai governar com técnicos, vai governar com seus partidos aliados, mas vai governar aproveitando o conhecimento técnico que a cidade de Porto Alegre produz. A gente tem horrores de médico, horrores de enfermeiro, horrores de técnicos, de biólogos para isso, quando a gente tem horrores de engenheiro, de pessoas ligadas à tecnologia, então a gente tem muita mão de obra qualificada para dar conta desses problemas. Então, pessoas certas, técnicas, com lugares certos, com uma gestão moderna, eficiente e que agilize procedimentos. Isso significa o quê? Uma gestão que não seja burocrática, porque a burocracia é a maneira de esconder a corrupção, isso que a política me mostrou já, os espaços que a gestão não avança, um espaço que quer acobertar alguma coisa, que alguém está querendo ganhar alguma coisa quando o processo é demorado. E isso, de um lado, melhorar investimentos, de outro lado, faz com que os serviços ganhem qualidade, que é o grande tema da população de Porto Alegre. A população não entende da gestão, mas ela entende o quê? Que o serviço de saúde é ruim, que 70% das crianças estão fora de crédito, que a nossa educação não é referência, que o ônibus perdeu qualidade, ou como perdeu barbaramente, aliás, as contas da carne são uma vergonha, são a prova do não compromisso com gestão da atual administração. Mas, além disso, que é o tema da gestão dos serviços, eu acho que Porto Alegre tem que ser a primeira capital verde do Brasil, a capital inteligente do Brasil. O que eu quero dizer com isso? Ela tem que ser uma cidade com soluções novas. Então, a gente tem que pensar na tecnologia e serviço da gestão, mas na tecnologia e serviço do cidadão. Como é que a gente passa com que as nossas praças sejam as praças mais bonitas do país, que as nossas paradas de ônibus informem as pessoas quanto tempo o ônibus demora para passar. Porque, se isso acontecer, a pessoa vai ter mais atrativos para andar de ônibus e não de carro, e o trânsito melhora. Como é que a gente faz com que as nossas ruas menores sejam parceiras na construção de rotas cicloviárias, para que as pessoas possam andar de bicicleta até o ônibus mais próximo? Isso acontece muito em comunidades distantes, como é a Ilha dos Marilheiros, por exemplo, porque o ônibus passa em uma ponta e o outro estelo está a 17 quilômetros da ponta, o outro passa o ônibus, e não tem como o ônibus entrar, e não vai ter, provavelmente, tão cedo. Então, tem que combinar os modais de transporte. Então, eu acho que Porto Alegre tem que ser uma cidade verde, uma cidade inteligente, uma cidade com serviço de qualidade. Se a gente se tornar a capital tecnologia do Brasil, a cidade sustentável do Brasil, a gente tem tudo para contar a importância, porque Porto Alegre sempre teve uma importância política, né? A gente, eu ouvi essa frase de um empresário esses dias, a gente é um corredor não aproveitado do Mercosul. A gente é um corredor que era super necessário há 20 anos, quando olhava o mapa do Mercosul, e dizia, ah, essa cidade é que foi isso tudo, e essa cidade virou nada para o Mercosul, né? Não desenvolveu as suas vocações dentro de um bloco econômico, que é o bloco principal do Brasil, dos nossos países vizinhos. Então, eu acho que Porto Alegre vai retomar o seu protagonismo político, se tiver protagonismo econômico, ou seja, se for uma cidade importante dentro do nosso bloco econômico, que é o Mercosul, e se consagrar uma capital tecnologia. Não existe um dado mundo que seja importante politicamente, se não for economicamente. Não tem ideia. Muita gente que eu conheço, se forma, vai para São Paulo. É, para São Paulo. Foi o que eu fiz, foi o que muitos que eu conheço fez. Mas ele vai ter um nome mais velho? Não tem emprego, né? Não tem emprego que desafie essas pessoas que estão se qualificando. Por quê? Porque a Marcele falou isso antes. Qual é a importância de Porto Alegre no país? A cidade perde importância, essa economia perde importância. A cidade deixa de ter uma cidade interessante. Então, Porto Alegre tem grandes universidades, tem quase primeiras capacidades. Exatamente. Super qualificados, mas um mercado que não é desafiador, porque não se renova. O que a gente faz para isso? A gente não tem nem secretaria de desenvolvimento na cidade. A gente tem uma secretaria de indústria e comércio que é 90% focada em votar, não em desenvolver. A gente passa a fraça, a gente trata o investidor como um adversário. O que a pessoa vai fazer aqui? O jeito que está brigando se contratada, não é isso? O jeito que está brigando para as empresas se instalarem aqui, para, sei lá, para a galera que é jornalista ficar aqui. O jeito que está construindo, o consumo em tanto a área de cinema da cidade, por exemplo. O que a gente é hoje? A gente é capital do quê? Eu acho, por exemplo, que Porto Alegre pode lançar o desafio. Se é capital da educação. Capital da educação e da leitura. Não foi uma referência, não é? Claro, você acaba me isolando. Mas como é que vai ser capital da educação? Se a gente está fazendo as crianças fora de crédito, está provado que até os 4 anos é quando a gente tem os primeiros estímulos. Não tem como, né? Chega na escola como. E é quando falta a personalidade. É, exatamente. Eu acho que tem várias coisas. Eu acho que é preciso cuidar da cidade, entendeu? É falta de cuidado. Eu acho que é falta de cuidado. Eu acho que é falta de dedicação, falta de gosto, sabe? Que é conseguir enxergar que por que as pessoas ficam numa cidade? Aliás, por que as pessoas viajam numa cidade? Porque aquela cidade tem um transporte voo e as pessoas todas vão pra Paris. Ok, mas aqueles museus que eu vi em Paris o dia inteiro, eles não são colocados lá por turistas. O parisiense, eu e tudo, eu a mesma chama se vê. Por que as pessoas vão pra Buenos Aires? Bom, porque tem alfajor sempre pra comer, né? Ou porque tem sempre determinadas coisas. Então, a gente tem que construir uma cidade que seja sempre agradável pra se viver. Como é que fazia isso? Primeiro, eu acho que a galera é de cinza. Eu quero que a cidade volte a ser iluminada, né? Brilhosa. O que é uma cidade brilhosa? Então, eu não sei como é que uma cidade tem tantos equipamentos públicos como nós, que temos tantas praças, tem praças tão sujas, tão emporgalhadas, né? Escuras. Escuras, sem equipamentos, entendeu? Quer dizer, uma praça que não tem um barquinho com a criança, o que eu vou levar a criança pra fazer lá? Ficar olhando pra árvore? É evidente que não, né? Uma praça que não tem uma academia pra terceira idade, o que eu vou ficar fazendo lá? Então, se eu não faço nada, alguém faz. Quem faz? O criminoso, né? O usuário. O usuário não é criminoso, né? O usuário é dependente. O consumidor de drogas ou o criminoso, né? O traficante. Então, tem que ver primeiro. Uma cidade iluminada, uma cidade com praças e parques, uma cidade que aproveite a orla. Porto Aé tem a sua obsessão pelo CAIS, né? Eu entendo que o CAIS é importante, o CAIS agora vai sair, depois de todo o esforço. Mas o resto da orla, o que que faz? É que a cara ali, né? O barulho, entendeu? E as ilhas? O que que faz? Onde é que a para pra comer? Você sabe onde comer na beira do milho? Se chegar alguém que dissesse, vamos conhecer Porto Aé, você vai levar aonde? Não tem a orla, mas já tenho certeza sobre isso. É, exatamente. A gente passa por isso. É, a gente passa por isso. É, a gente passa por isso. O turismo lá, não, vamos lá pra gramado. Gravado é limpo o ano inteiro. Gravado é organizado o ano inteiro. Gravado é em flor, o ano inteiro é em coletada. A cidade é chamada nossa colhedora pros seus, né? Então, vamos cuidar de Porto Alegre. Eu acho que falta essa coisa um pouco de mulher, sabe? De cuidar, de conseguir fazer mais de uma coisa no mesmo tempo. Eu sei que brinco, ok, o prefeito conseguiu várias obras. O prefeito conseguiu várias obras que são importantes. São conseguiu. Até para discutir isso com ele, de todas as cidades da Copa, Porto Alegre é que menos conseguiu dinheiro. Então, até a obra a gente conseguiu pouco. Até a obra demora demais pra sair, é gestão muito burocrática, né? É muito bagunçado, demora muito, a gente capta muito pouco dinheiro. Público pra obra, respeito e vado, com grandes empresas que poderiam vir, indústrias que poderiam se firmar na cidade. Ok, mas não precisa descuidar da cidade, sabe? Tu não precisa parar de olhar pra criança, porque você tá mexendo no fogão. Qualquer mulher me pedi isso, né? Ou tu não precisa parar, tu consegue ouvir o teu fone e ler ao mesmo tempo, né? Sim, sem atrapalhar. É, ou tu consegue lixar a unha e ler ao mesmo tempo, entendeu? Não precisa parar. Tô falando de duas coisas no extremo que eu não tenho essa. Ok, vamos captar a nossa obsessão no metrô e o cais. Ok. Agora, a obsessão no metrô e o cais mais ágil, né? O metrô e o cais mais BRT e cuidar da cidade. Não precisa abandonar a cidade pra captar investimento. A gente tem que começar a cidade organizada territorialmente, né? Como é que cada bairro consegue ter as suas vocações exploradas? Agora, o nosso maior desafio, na minha opinião, é garantir que a mobilidade econômica que as pessoas tiveram com os últimos 10 anos de economia sólida, ou seja, entrar na universidade, aumentar a propriedade da família, né? Que foi o que aconteceu no Brasil, vire também mobilidade na estrutura da cidade. Mas como é que pretende trabalhar com os problemas de cada bairro? Tem uma pressão? Ah, é uma vida pressa. Agora, a última pergunta é o que funciona. É assim, ó, hoje existe o centro de administração regional, que são absolutamente esvaziados, né? Então, tem um orçamento participativo, que é territorial, mas o orçamento participativo é pra investimentos. A creche nova, então, eu pretendo reforçar o centro administrativo regional, né? Fazer dele uma subprefeitura, um espaço de decisão mesmo, fornecendo uma coisa que existia antes, que se chamava Fórum de Serviços, que é um encontro da comunidade com os secretários pra dizer a limpeza que não vai acontecendo, bonito. Ah, quem transformar é uma obrigatoriedade a presença dos secretários, entendeu? Como o Canoa já faz. Por quê? Porque a cidade, ela é investimentos? É. Ela é atração de investimentos? É. Isso é muito o papel do prefeito. Ela tem um cotidiano de serviços. O que interfere na vida do povo? O serviço mal prestado, né? Isso é pequeno, isso é o cotidiano, digamos assim. Então, é ônibus, é lixo, é saúde, é creche. Como é que tu faz a averiguação permanente disso no Fórum de Serviços nas Administrações que a gente tem lá? Depois de muito tempo... Até falei isso, né? Fazia muito tempo que eu não chorava por ver alguma coisa, assim. E eu vi uma criança comendo lixo na ilha das margueras, né? Então, vi depois que tu tirou a foto e ainda fiquei vendo aquela foto, porque às vezes o cara tem que ver as coisas pra acreditar que elas existem. Ou eu vi uma criança colocando soro na outra, em cima de uma montanha de lixo, né? Não era nem em cima de uma casa, entendeu? Era um horror, que era uma criança cuidando da outra e era uma criança cuidando da outra em cima do lixo, sabe? Então, o que o Bairro Abairro tem me mostrado? Que não cuida mesmo da cidade, né? Que o lixo... As pessoas falam assim, olha que a cidade tá suja. Eu sempre brinco, se você tá suja aqui no mundo, você imagina como é que tá lá na Avenida Sotino, né? Quer dizer, se você tá suja aqui em Petrópolis, você imagina como é que tá na Ilha dos Marinheiros, né? Se tem problema de sujeira aqui na floresta, no bairro floresta, que é onde a gente tá, tu imagina como é que é lá na São Veitano, depois do Lamin, né? Lá no Lamin, então, tem muita... A cidade tá muito abandonada, né? O serviço, quando eu falo de serviço, é o serviço básico, que é o lixo passar na hora certa, entendeu? Quer dizer, ó, que horas eu passo o lixo na tua casa? Ah, vou ser segunda de manhã. E se é segunda de manhã, não se é segunda de tarde. Porque de manhã pra de tarde, você coloca o lixo de manhã, a gente não tá barato, não tá rápido, né? Só quem mora na frente do lixo, sabe? Ou então, como a gente viu na Vila Dique, na nova Vila Dique, né, que o DMLU botou lá um contêiner, contêiner na frente da casa de rico, passa todos os dias pra pegar, né? Pois aí lá eles botaram um contêiner com uma caçamba de caminhão, passa uma vez por semana, entendeu? E as pessoas põem cachorro morto dentro, então, aliás, tem uma gravação, né, que é de um secretário dizendo, vocês não precisam terem para nada, vocês não há água, né? Ou uma moradora que me disse, ouviu, vocês moravam em cima da merda, agora estão clamando que tem lixo. a gente, né? Então, porque é um tratamento não digno para as pessoas, então, o bairro à bairro, ele tem sido, assim, a complementação do programa que a gente estuda com os técnicos, entende? A gente tem os técnicos, os técnicos dizem, ó, o diagnóstico é esse e a solução é essa. O bairro à bairro impõe cornice, ele põe vida, ele dá cara, né? São pessoas de verdade nos dizendo a tese, né? A tese era sempre uma coisa, falar de violência pra mulher é uma coisa, ver outra, sofrer outra, é um pouco isso, né? O bairro à bairro faz com que a gente não fique falando nos números, porque a gente veja a mulher, né? É uma outra relação, muito diferente. Tem sido a melhor parte de tudo. Várias pessoas me falam, né? Eu já recebi, eu sempre conto uma ligação que eu recebi de uma pessoa que falou se eu queria ser prefeita e se eu queria ser prefeita eu tinha parado que eu não fiz. Eu disse, eu quero ser prefeita, eu não quero deixar de poder entender o que eu acredito, são duas coisas diferentes. Por quê? Porque com o crescimento dos evangélicos no Brasil, em função do prefeito, ser evangélico, né? Ou ser agora evangélico, ser de uma igreja evangélica, há uma tendência muito grande a tentar vincular a defesa dos homossexuais com a negação do direito da religião, né? E aí mistura pelo fato de eu ser do PCdoB, que é um partido que muitos dizem que é o partido dos ateus, né? Então fazem uma salada de fruta de coisas que não tem nada a ver. É o seguinte, o nosso partido em 46, na Constituinte, defendeu a liberdade religiosa. Então se hoje existe evangélicos no Brasil, existe porque o PCdoB fez a emenda com o Jorge Amado dizendo que o Brasil tinha liberdade de crença, ou seja, que não eram só os católicos, que é a minha religião que teria o direito de exercer a sua religiosidade, que é uma da loucura. Então surge daí o preconceito. Dois, confundem o direito de defesa dos indivíduos, né? Da liberdade dos indivíduos, da busca pela felicidade, do respeito, da constituição, de todos serem iguais, independente da sua orientação sexual, ser mulher, ser homem, ser negro, ser branco, com ofender as religiões para ele ter a ver uma coisa com a outra. A gente está defendendo que as pessoas possam ter a sua religião e possam ter a sua orientação sexual, possam ser mulher, possam ser homem, possam ser negro, possam ser branco. Então eu acho que vai surgir mesmo esse tipo de bacharia, né? Esse é o tipo de bacharia de quem não tem argumento, de quem não quer debater a cidade. Eu vou debater a cidade e vou continuar defendendo aquilo que eu acredito. Eu sou super entusiasta da Copa, eu sempre fui, desde que eu montasse as pessoas, né? Quer dizer, a Copa não é efeito, não é um jogo, né? Eu não me interesso para um jogo de futebol, um jogo, dois jogos em Porto Alegre, tá? Grande coisa, né? Pra gente ter um jogo tolerado, pro pego, pra ele, né? Qual é o sentido de disputar uma Copa? É o dinheiro que vem para a cidade, entendeu? É os investimentos, é a vida das pessoas melhorar. Se a vida das pessoas não melhorar com a Copa, a Copa não serve. O que eu sinto das pessoas? As pessoas, elas são cansadas, quer dizer, tem um investimento para a Copa, mas ele é boa, né? Ok, vocês estão fazendo uma vida enorme e não passa o recolhimento lixo na minha casa. Eu não faço sentido para essas pessoas. Que é o que eu falei antes. O prefeito tem uma situação que parece que a gente tem que escolher entre uma coisa e outra. E não é verdade. A gente pode ter as grandes obras e pode cuidar da cidade, né? Não precisa, vou repetir um exemplo, não precisa desligar o fogão, né? Para olhar para o lado e ver onde é que é a criança, né? A gente consegue cozinhar e cuidar da criança ao mesmo tempo. Porto Alegre é uma cidade que não tem vocação do turismo tradicional. Ela é uma cidade que tem vocação do turismo de eventos. Nós já somos o quarto destino de eventos do Brasil. Sem sequer ter um centro de eventos. Eu acho que é o mais importante que a gente tem que pensar. Como é que a cidade vira uma capital de eventos, consegue se organizar com um centro de eventos e aí uma rede de serviços que dá conta porque o nosso centro de turismo é bem organizado, entende? A gente tem como Porto Alegre e região antropolitana, a gente é pequeno. A gente não é Buenos Aires que tem 11 milhões de habitantes. Não é São Paulo que tem 11 milhões de habitantes. Isso é um lugar pequeno. É uma cidade de 1.300.000 habitantes, né? Enfim, não é uma grande cidade, é uma cidade média. Como é que a gente consegue ter um centro de eventos bem localizado e consiga dar conta de nós saímos de 4ª para 3ª ou 2ª posição de eventos do Brasil? Mas mais que isso, a gente tem que disputar... Nós temos um dos principais destinos turísticos do Brasil que é Gramado e Canela. Como é que a gente consegue disputar que o turista que venha para Gramado e Canela vire uma noite em Porto Alegre? Porque o turismo de Gramado e Canela acontece o ano inteiro. Ele acontece na Páscoa, com a Choco Fest, com o Natal, com o Natal Luz. E nós temos... a nossa carreira luteleira cheia, o aluno tem evento. E não com esse turista que vem. Esse turista que vem, ele não janta num restaurante de Porto Alegre. Ele pega o carro e vai direto. Então, a gente tem que disputar esse turista, entendeu? Para quê? Para que ele chegue em empregos na nossa cidade. A nossa cidade tem, digamos, 3 principais locações, né? A gente tem a principal indústria, que ficou a indústria sobrevivente em Porto Alegre, que é a da construção civil, que é aquilo também de modo tratado pela burocracia. Aquilo que eu falei no início, que a gestão... O cara está gerando emprego, mas ele é tratado como inimigo do povo, né? Leva um ano para sair dos sentimentos dele, dois meses, três meses. Dois. Como que a gente consegue... Então, a indústria da construção civil. Dois. A questão dos serviços, né? Restaurante, loja, comércio, turismo. O turismo é um alimentador. Ele é como se fosse um fogo ferveciado dos serviços. Não serve só servir de vida para quem vive aqui. A gente tem que fazer mais gente para comer esse serviço de emprego para o nosso povo. E o terceiro tem a questão da inovação da tecnologia, né? Que é aproveitar essa multilabra qualificada para garantir mais emprego para o nosso povo. Umako no Brasil. Um edenço. Um pearlHI que saiba um emissão. Um Yueu-Flic lá no Brasil! Um Blueéservos que saibam um bagulho, aí? Um Aquilo na Playersão poderia ter visto.